o super táxi buscar gente ó ó eu coloquei minha super ombreira para jogo para ir de patinete a gente veio de patinete todo arrumado na torre a gente queria fazer uma dancinha em frente à torre chega aqui no frio da prelga tá gente indo embora com dor no coração a grava eu buscar a gente tchau tchau obrigado a grava por tudo felicidade se não fosse a graça não ia dar certo esse toda essa história pelo amor de Deus ó pelo amor de Deus eu tô indo mas tô indo noiva só que ela mandou para levar a gente ainda olha que chique gente bora lá e eu vou levar todo mundo para baixada para ver que que é o real mesmo entendeu e dançar todo mundo um tipo hip hop é o seguinte a gente tem que reunir todo mundo fazer um culto a célula de novo todo mundo e fazer um churras tá ligado aqui em casa tá ligado papai todo mundo tá junto salve aí e aí e aí e aí e aí e aí estamos no aeroporto sem atraso isso já é uma notícia feliz né amor tô tomando nosso café da manhã bem light aqui é light tudinho aliת né E aí Tá aí ainda Muitas mensagens Para que eu pedisse para minha noiva Linda noiva, inclusive Flavinha Para que fizesse um destaque Com os melhores stories da viagem E aí, amor? Tá feito, amor Olha que linda a capinha Feito Deixa eu ver, amor Aqui, olha que fofo Chegamos Tá capotado, cara Ó Depois de toda essa de hora Não acabou Ainda tem É energia para a viagem Amor, chegamos Ai, gente, olha A gente desceu do Uber A gente desceu em Campinas Não desceu em São Paulo Pedimos o Uber Chegamos em casa agora A gente desceu do Uber Veio direto comer Já estamos no Brasil Indo para a casinha Estamos para casa Com fome Vamos comer E eu estou muito feliz Porque hoje eu estou lá No programa do Faro Na Hora do Faro E subiram a hashtag Maza Grande no Faro E já está bombando Gente, vontade de esmagar vocês Cara, vocês são muito perfeitos Muito legal mesmo Foi muito divertido ter gravado lá O Rodrigo Faro sempre É um prazer estar com ele Tá passando agora Não vai dar pra ver Mas chegando em casa A gente assiste Beijo Obrigado pelo carinho Sempre Eu falei Amor Você pode escolher Qualquer lugar do mundo Agora que a gente vai Mentira, amor Paramos aonde? Num restaurante Gente do céu A gente passou 11 horas Viajando mais, né? 13 horas 11 horas E a gente estava com tanto sono Que pulou o almoço Foi pulando tudo e dormindo Quando acordou, minha filha Come até a mesa Você não comeu aquela pizza lá? Comemos uma piscina Você não comeu aquele chocolate lá? Um chocolatinho Olha quem chegou Pega Ah, bonitão Ai, que desenho O meu Eu estou completamente chocada Porque eu fui fazer live Estava com 50% de bateria Não durou 20 minutos Minha bateria Mas eu amo fazer live É uma coisa que repõe Muito minhas energias Falar com vocês Vocês me elogiam muito É muito gostoso Ver esse carinho que vocês têm Por mim Pela minha avó Pela minha mãe Pelo mar Pela minha família É gostoso demais Demais Eu prometo Tentar fazer muita live Porque quando eu faço Eu saio uma nova pessoa É muito carinho É muito gostoso Caiu porque acabou a minha bateria Mas eu consegui deixar Uma salva lá pra vocês Aqui entrou O Maia Mamãe E ai Bom final de semana Pra vocês Finalzinho do final de semana E uma ótima semana Pra todo mundo Bom dia Coisas lindas Da minha vida toda Passando pra desejar Uma semana muito incrível Pra vocês Pra nós Vamos fazer várias coisas Juntas hoje Treinar em casa Eu tô conseguindo manter Mesmo com essa comilança toda É muita ansiedade Quando eu vou viajar Quando eu tenho que fazer mala Quando eu tenho muito trabalho Eu como Parece que é a mesa Eu fico muito ansiosa Mas também é bom Porque eu me Forço a treinar mais Porque eu tô comendo mais Então Eu tô conseguindo manter O abdômen trincadinho Com alguns exercícios em casa Abdômen Abdominal Quer dizer Vamos fazer juntas E ai eu vou mostrando Tudo pra vocês Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar Ó Falei pra vocês que a gente ia Malhar junto Então vamos lá Esse aqui eu adoro Eu encontrei ela no Tinder É a tua Não é minha namorada Vai Sabrina Eu vou me dar Eu encontrei ela no Tinder Faço 20 Mas às vezes eu vou ter Aí eu sou Porque eu não passo com você Ok Ah Mas ela veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar Eu adoro Que eu como 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 E dá Uma inchadinha Mas o oblíquo Ele dá essa Essa coisa de barriga trincada Que eu adoro Ai que solzinho maravilhoso Gente A gente tem A gente tem que falar com vocês Um pouquinho aqui agora A gente tem que aprender A tirar Tô me acostumando ainda Com a minha aliança A tirar um tempinho Pra gente Seja pra você fazer isso Isso aqui que eu fiz agora Bota uma música Treina um pouquinho Na sua casa Na sala Sobe a escada do seu prédio Ouve uma música Que você goste Faz uma coisa Que você goste Essa notícia do Gabriel Pegou a gente Tão de surpresa E A gente não tem O controle total De nada Dessa vida Então assim Não adianta chorar Pelo leite derramado Não tem como voltar atrás Pelo que já foi Tem como parar E consertar o que virá Sabe Conserta o que tá errado Dentro da gente Dentro de você Conserta Tipo Perdoa quem tiver que perdoar Faz o que tiver vontade De fazer Ai é muito doido Assim Como a gente vai deixando Tudo pra amanhã E não dá Tem que fazer hoje Tem que cuidar de você Cuidar da sua saúde Falar que ama Quando ama Viver Viver Gente Viver 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 Ser feliz Valorizar Todo mundo Que você ama Fechado Prato feito Muito obrigado Maria Maria fez café da manhã Aqui pra nós Maria Cadê o caviar Caviar Eu não gosto de caviar não Também Ó a Molly 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 Olha a ceguinha De um olho É Ô Molly Vem cá Wesley Vem aqui também Que você não se ferrou Né choras Nossos cachorrinhos Olha o que tem de pelo No chão gente E é do chorão Isso que é o pior Já estão shippando aqui Molly Que é Molly com Wesley Mas não dá A Molly é muito Muito velhinha já É a mesma coisa que o chorão Namorou uma menina de 27 É muita diferença de idade Faz tempo hein Que que é chorão Vamos tomar banho Molly Eu? Eu e a Molly Tô muito feliz com a minha mais nova aquisição Legal isso né Não chorão Chorão Calma Galinho Galinho Tô aqui Chorão pede desculpa Desculpa Ó já que você pediu desculpa Pro galinho Ele acabou de ganhar um óculos Tá super feliz Tá super feliz Vai tranquilo Wesley é sua amiguinha É amiga Wesley Wesley é pra você fazer amizade Wesley Wesley É É Presta aí Tira um pouco Legal isso né Não é chorão Chorão É o seguinte O que é verdade tem que ser dita O cara valorizou as gordinhas do clipe Valorizei São as maravilhosas Carinhosas Deliciosas Maravilhosas Exatamente Exatamente Ele tem a propriedade de falar realmente Exatamente Exatamente E são maravilhosas São É Deram um show no verão Aí com a música Você que tem vergonha de mostrar o corpo aí Não É isso aí Pode mostrar Que tem muita gente igual a mim Igual a ele Que gosta das gordinhas É por isso que eu vou mostrar Aqui com o Gabriel Aí ó Aí Oi gente Gente eu tenho absolutamente Um milhão de coisas pra estudar Mas Tô com muita preguiça E eu tô com bateria hoje Eu falei Vou fazer uma live Que aí não corre risco Nem de acabar a bateria E como hoje é domingo Acho que vocês estão debaixo de cobertor né Com esse frio E aí gente Como vocês estão? Oi Carla Oi Maia Eu tava vendo você Caraca Tá super Oi fala Sertanejo Adorei que você acertou várias Não foi andar de patins amiga? Não Vocês não quiseram ir comigo? Nem sozinha Chama nós Chama nós Ae chamo Vou chamar Calma Cadê vocês? Mazandrinde Oi Xande Oi Xande Nossa Oiê E aí? Gente eu tô muito feliz Saudade filha Sabrina olha que tá brilhando a mão da sua mãe aqui ó Olha filha Aí sim hein mãe Filha você sabia Não me falou nada Lógico que eu sabia Mas se ela não tivesse Ele me contou um dia antes Se ele não tivesse me contado Eu ia ficar muito triste Te conheço Eu sabia O que você falou? Quando ele te falou Mas olha Sabe por que ele não me contou? Porque ele me conhece Ele sabia que eu ia falar pra você Eu não ia aguentar Não Você não ia falar pra mim eu acho Você ficou quieta Mãe Mas eu contei que eu não tinha que ter carona A gente saiu do desfile Vocês iam pra Mônico Pra Mônaco Aí eu falei Meu Paris deve ser muito legal Filma da Mônico Você falou isso? Lembro Mas a gente ia passar uma noite em Paris Amor A gente ia passar uma noite em Paris Então tudo bem Eva Vou ter um casamento pra ir Você vai ser daminha querida Não Ali você vai ser A filhinha dela Ai que linda Ah a Lise falou A Lise tá aí? Tá A Lise falou Vou ter um casamento pra ir Ah tá Amiga Vai sim Em breve Ó a gente vai fazer uma festona de noivado Hein Que isso? Ninguém me avisa nada Bem linda amiga Antes do casório Vai ter festa Ô Sá Oi E você já arrumou a mala Pro fim de semana que vem? Não se acredita Eu tenho que arrumar Eu acho que eu não vou levar muita coisa Será que tá A sua mãe falou que vai comprar tudo Pra você lá Amor Você tá ficando doida Olha que eu vou fazer uma gravação de tela Ô filha A gente arruma amanhã Tem que deixar pronto amanhã Porque a gente vai direto da Record na parte Não Eu já vou deixar prontinha A gente tá chegando daqui a pouco Amiga Te amo A Lise Ai Eu fico morrendo de rir E de vontade de apertar A Lise e o Levi Nos stories Amor A gente tá vendo o dia inteiro Ai A gente tem que ir lá né filha Vendo o Levi Ah A Leila Antonella vai ser dominha de honra Vai ser várias dominhas Vai ser uma renca de criança Imagina Antonella Nada a ver Eu sou adolescente Mas eu ainda posso ser dominha Você é a chefe das dominhas Você vai ser Vai entrar Sabrina e pouquinho de dominha Cala a boca Nossa Cala a boca Ai Jesus A gente vai fazer muita coisa legal Ô filha O que você fez de interessante? Descansou né Ai meu Deus Eu só comi hoje Ai que delícia Comi muito Muita bem Puxou sua mãe Tá certo É isso aí Ó filha Fiquei com a Ai que delícia Muito bom Comprei um sacão Acabou o tradicional já Deixa um pouquinho pra mim Ó nossa cara de cansado Gente Eu tô sensual Achei Como papai É muito legal Como você imaginar Filha É muito surreal Muito A gente pegou o patinete E ficou andando Fomos na torre Fomos na chanta Você viu nossos stories? Eu vi Nossa Lindo demais A gente ficou andando De patinete A gente O mais legal Sabe o que eu achei legal Esse negócio do fuso? Lá são 5 horas pra frente Eu achei que eram 4 Mas são 5 a gente Viu hoje no avião Então A gente tá animadão Da 2 da manhã A gente tá animadão Porque no Brasil Ainda seriam que horas? É Muito legal Nossa e o que eu percebi Que depois de horas Estava claro ainda É você acredita? Caralho Escureira 9, meia 10 horas É muito legal Então O que? Dá pra aproveitar muito então Parece que o dia é muito comprido A gente ficou um dia só aí A gente aproveitou muito Que gostoso Vamos lá naquele hotel Naquele hotel muito chico Convidaram a gente Pra conhecer a suíte presidencial Onde você ficou Vou postar uma foto de lá Muito legal Pois eu te mostro tudo Tá bom, filha? Você tá onde? Tá na mel? Tô na avó Tô aqui na avó Vai estudar pra próxima Cadê a avó? Chama ela aí pra falar oi Ô avó Vó Vem cá Sabrina, você tá linda Obrigada Obrigada Vem cá Vem cá Falar com a mamãe na live Vem cá Tem que falar você também Porque esse meu Ele não dorme Tudo bem Parece que Tá linda a avó Cadê a avó? Pô, bem na hora Tá travado Tô acreditando Tá travado? Na sua hora Tá travado Mas a gente Você tá vendo? Eu tô vendo vocês Eu tô vendo a sua travado Mas tudo bem Mas tá rolando Não, amor Não sai Não, só pra dar um chefe Ah A vovó tá aqui Pera aí Que vai aparecer você Piorou Vem, melhorou Ah, amor Poxa Ó o Brunelio Tá na leia aí Oi, Bruno Tô no brinquedo Favorito do Marcelo O Bruno tá lá na Disney Vai dar, Ávila Vai dar, Ávila Vamos dar, Ávila O show tava a banda Aqui, ó Aê, Aê Ó, peraí Opa A senhora valeu Tô no brinquedo Tô no brinquedo Ela é Jennifer Ó, tem performance Eu me encontrei Ela no Tinder Impressão A galera tem que ficar ligada Olha, Jennifer do Tinder Você veio divulgar aqui No Vila Mix Internacional Já pra começar com o pé direito Só um amigo bacana aí Hoje, bacana aqui Fico muito feliz Tá Desde o primeiro show Desde o Jorge Matheus É É E aí vamos seguir até o final Tamo junto Vai, já tava no camarim com eles ali Já tão organizado Já tão tudo pronto E eu tô com saudade do seu bebê, viu Ah, Marcelo É, eu já tive um relacionamento com ele Você não sabe, né É mentira Você tá entregando isso Você sabe que a gente tá ao vivo pro Brasil e pro mundo Você tá entregando que tem um relacionamento com o Marcelo, é isso? E eu pensando que tava sendo gravado Você ia editar Não, meu amor Você é tudo Ao vivo Ao vivo Quem sabe fazer ao vivo É traição isso, então? Não, é parceria Você sabe que hoje a gente comemora um ano de namoro Se você me dá essa notícia aqui Eu tô arrasada Mas é... Comigo é só uma... Jennifer Tome tento, Jennifer Jennifer Oliver, nega Beijo pra todo mundo Beijo É nóis Vamos curtir agora Tchau 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 Tchau